Você sabe fazer massagem da Tailândia? Rapaz, eu conheço tudo da Tailândia. Sou PHD da Italanja. Inclusive, vou dizer uma coisa pra você. É um dos países mais lindos da África do Sul. Ai, alguém me ajuda aqui. O Miltinho pincou meu nervo. Tá bom, não vou querer mais a massagem, não. Obrigado. Chega, Miltinho. Esse dia Gourmilton tá um fracasso. Você é um empresário sem visão, hein? Sem visão? Quase ficou o Bruno com o spray do teu amigo da cadeia. Por isso que eu tô enxergando dois. Não é meu amigo da cadeia. Com a Braca da África, você ficou só dois anos lá. Aproveita que você tá vendo dois. Xavé, aquela duas vezes, a tuca. Faz isso, rapaz. Acabou essa história de Gourmilton. E, Kelly, para de filmar, que daqui a pouco... Daqui a pouco chegam o quê? Os alunos novos querendo se matricular na Gourmilton. Olha aí, obrigado. Obrigado. Acho que o jogo virou, virou. Gente, esse negócio de gourmetizar funcionamento... Nunca critiquei. Nunca subestime o poder de uma bunda. Quer dizer, de uma boa ideia, né? Kelly. Gente, vitória! E depois de passar por todo esse circuito, né? Vocês têm direito de descansar e tomar um belo de um banho, não é? E pra demonstrar as novidades gourmet do nosso banho Power Shower... Nosso modelo Johnny! Ai, mentira! Ai, amei! Eu vou ganhar desconto na mensalidade também, né? Tua mensalidade não tá atrasada? Agora, gente, vem aqui que eu vou demonstrar os produtos gourmet da Gourmilton. Gente, esse é o vestiário gourmet. É tanta coisa pra você ficar limpo que você vai sair daqui que nem o quê? Que você saiu do pet shop. Kelly, para de filmar. Vai que tem alguém pelado. Pelado ainda não. Mas se você quiser um ensaio sensual, eu posso mostrar só um mamilo que é chique. Dois não pode que é vulgar. Não, dois não. Olha só, gente, queridão, se eu mesmo coloquei o kit aqui pra tomar o banho, tá? Como eu coloquei o kit, eu separei o kit e coloquei com as minhas próprias mãos. Então, quando vocês estiverem tomando banho, vocês estarão comigo. Que isso? Não vai tá não, tá, gente? Que eu chamo a polícia antes. Eu já escolhi, ó, vou usar o hidratante. Ô, me diz uma coisa aqui, como é que tá aí essa refrescância, né? Depois dessa malhação toda que você fez? Conta pra gente. A refrescância eu não tô sentindo, não, mas tô sentindo um cheiro de enxofre. Nossa, parece que eu passei a noite numa toca de gambá suado. Johnny! Mas o que importa é que a sensação é má. Que que é isso que tá acontecendo comigo? Kelly, para de filmar que tem outra coisa que começa com um pique que tá aparecendo. Gente, vocês não querem fazer um transporte gourmet lá fora, não? Pelo amor de Deus. Vai lá, meu amor de Deus. Miltinho! Onde é que o delinquente do Abracadabra arrumou esses produtos? Vem cá, o Abracadabra é meu amigo íntimo. Eu jamais faria uma coisa de uma procedência duvidosa. Jamais! Duvidosa vai ficar essa sua cara quando eu fizer um jogo da velha com a minha unha! Espera aí, espera aí, espera aí! Ai, nossa, como agir! Olha, a coceira até passou, viu? Mas o cheiro, sinceramente, insuportável. Com o perfume, o cheiro mudou. Agora, tô com o cheiro de feijão. Mas não é um feijão bom, não. É aquele feijão que você esquece na geladeira 30 dias, que ele tava no pote de sorvete, foi ficando lá no fundo e a geladeira tava desligada. O cheiro é esse feijão. Eu tô marcada, gente. Pra sempre. Desculpa.